Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Vamos ao material para o trabalho, mel, dê, uma laranja lima, duas velas brancas, uma vela preta e uma vermelha, sete tiras de papel, uma caneta, uma ponteira de enxur, pode ser uma faca, uma fita lilás e uma fita vermelha passada no mel. Pó, abre caminho, Pó, casamento, Pó, vem a mim, Pó, corre gira. Pó, corre atrás de mim. Pó, paixão. Pó, amarração. Começar o trabalho. Pó, risca uma estrela de cinco pontas com uma pemba ou um giz. Acender a vela para você, uma vela branca. Acender outra vela para o seu amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acender outra vela para a Pomba G Acender outra vela preta para enxurro Pegar as tirinhas de papel e pôr o nome do seu amor Exemplo Embaixo pôr o seu nome Fazer em todas as tiras de papel Fazer em todas as tiras de papel e pôr o nome do seu amor Fazer em todas as tiras de papel e pôr o nome do seu amor Fazer em todas as tiras de papel e pôr o nome do seu amor Fazer em todas as tiras de papel e pôr o nome do seu amor Fazer em todas as tiras de papel e pôr o nome do seu amor Fazer em todas as tiras de papel e pôr o nome do seu amor Fazer em todas as tiras de papel Mentalizando ele O teu amor Passar o mel nos papéis, mentalizando ele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto